Fala pessoal beleza mais do gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês Destiny 2 e hoje terça-feira tiver mais uma atualização aqui no caminho da lâmina que tá sendo a jornada da temporada da bruxa né e vamos lá para o elmo para ver qual vai ser dessa semana qual vai ser as atividades lembrando aí galera se caso você ainda não seja inscrito já se inscreva no canal deixa seu like para fortalecer aqui e ativa o sininho de notificação não precisa perder nada e nenhum conteúdo aqui no canal né tem um vídeo das semanas passadas toda a história da temporada da bruxa até o presente momento né deixa eu ver outra peraí me mandaram lá pra tava descendo para a órbita o elmo e mandaram lá de volta e vamos voltar lá o que já deu para perceber é eu tô gravando aqui na terça-feira à noite e parece para lançar para vocês na quarta-feira de manhã né só que eu já tô um tempo aqui lutando para entrar no jogo falar a verdade eu tô um tempo aqui porque bateu fila de espera tem um tempo parado aqui parece também estável o servidor mas vamos ver se a gente consegue fazer vamos assistir aqui guardiã acabei de dar informações aos ocultos meus relatórios sobre eris e a protoverme e aça não foram bem recebidos a questões que não posso descartar porque também me preocupam as ações da testemunha terão consequências terríveis e abrangentes o que a gente tem um pouco mais mas permitir que ela seja consumida pela colmeia também ela está estudando a colmeia a partir de dentro e os tributos lhe dão visão e força ela ainda pode descobrir uma forma de derrotar a chibuá verdade e sempre foi determinada agora ela precisa se equiparar a um poder incrível confio nela para nos guiar mas temo que ela não saiba quando parar ou que queira parar e nós só podemos oferecer o nosso apoio é por isso que preciso de você ao lado dela continue com e conclua rituais dentro dos altares da invocação a formou deixa eu ver aqui e aí 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 Vamos lá. E aí, terminamos. Conseguimos aqui, vamos lá para o Elmo para nós dar a segunda parte aqui. Se eu não me engano da jornada dessa temporada, essa é a primeira vez que pede para a gente fazer isso aqui. Pode a gente fazer as missões. Se eu não me engano, acho que é a primeira vez que isso acontece. Eu ganhei uma calça ali, especial, vamos ver se é boa mesmo. Ah, não é nada. Achei que era mais forte. Vamos ver. E o Imaro lá? Hum, tenho algo para você. A Sabatul disse que se você chegasse até aqui, eu deveria reproduzir uma das previsões dela. Não que você mereça. Mas ela está quase torcendo por você. Meu reino guarda segredos dentro de segredos. Se eles conseguirem usar luz e treva para eliminar as ilusões, é porque estavam prestando atenção. Poder corrompe, claro. E quando aqueles guardiões ranzinza se envolvem com magias profundas e rituais da colmeia, é aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Mal posso esperar para ver do que são capazes. Tai, ganhou os tapinhas das costas da Sabatul. Eu sei bem que vocês da Vanguarda adoram o reforço positivo. Acho que a Shibu vai esmagar a Eris como um inseto nojento. Aí estaremos todos perdidos, claro. Mas pelo menos vai ser divertido de assistir. Ah, então tá. A Eris Morn está chamando. Vamos lá falar com ela. Ele está lá junto com a Icora. Guardiã, com suas incursões no pináculo de Sabatul, o experimento da Bruxa Rainha foi revelado e descobrimos os segredos dela. Seu progresso é impressionante. Magia da colmeia entrelaçada com a luz. Você a domina mais a cada invasão ao pináculo. Mas não se esqueça do nosso objetivo. Shibu Arat ainda é a maior ameaça. E os tributos para Eris têm limites. Ainda não chegamos a eles. Você causa medo à colmeia. E continua mostrando que o ponto de vista deles não é completo. Você me ouviu proferir a invocação deles. Hayat. O que significa que o que é dito deve ser assim. É uma conclusão. Um símbolo que marca o precedente anterior como sendo verdadeiro. Pense nisso como uma prova matemática. Você é a lógica que a demonstra. E nós somos a verdade que ela infere. Hayat. Ela não pode continuar. Cedo ou tarde isso vai acabar. Lembre-se. É você que decide quando isso acaba. Eita. Carta revelado. Marcando menor. Opaca. Opaca. Entre na máquina de Imaro. E descubra. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Será que eu peguei tudo mesmo? Eu acho que peguei, né? Porque deu atualizado a semana. É... Tá, onde tá isso? Aqui. Máquina de Imaro. Investigar as câmeras acima. Vamos lá então ver essas câmeras aí. Qual é que é? 19%. Acho que essa semana aqui tá sendo um pouco mais com... Essas jornadas também um pouco mais compridas, se for ver, né? Porque as outras foram só uma conversinha no Sanoel, uma missãozinha ali no Pináculo. E aí? Descobrimos uma vasta câmara acima do calabouço da bruxa rainha. Sem dúvida, ela guarda um dos segredos de Savaton. Desvende-o. Descobrimos uma vasta câmara. Não precisamos de permissão. O Pináculo está aberto pra nós. E vamos aonde bem entendermos. Você bem sabe o que tem aqui dentro. Uma máquina pra gerar Imaro. A reinterpretação de Savaton da lógica do irmão dela. Tenha cuidado, guardiã. Esta câmara foi feita para confundir você. Eita bexigueira. Rapaz, confundiu até a internet. Caímos aqui. Espera aí. Chegamos aqui. Vamos ver. Tomara que não... Não perde de novo a conexão. Nova etapa. Vixe Maria. A história é magna de barão. Assim que se puder, retorno. Não atendeu. Espera só isso. Ah, não pode ser não. 1, 2, 3, 2, 3, 1... No. Oh, oh! Não vai também não? Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu morri. Eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri. 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 essa máquina de embargo voltando aqui agora tem que ir lá no elmo voltar no elmo ali pra ver uma mensagem deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui não tem mais nada vou fazer uma viagem rápida, acho que é até mais rápido ainda só desce aqui ó vamos escutar a conversa mas aqui os guardiões impunham ambas com segurança provamos que podem ser usadas para o bem pros seus truques baratos tudo bem mas é com a magia da colmeia que vocês estão brincando você vai ter que dar o poder divino pra Ares e simplesmente esperar que ela se controle depois de me dizer especificamente pra não fazer isso de abundância Ares disse que Ares sucumbiu ao desespero levado ao limite pelos próprios pesadelos mas Ares que conheço foi testada inúmeras vezes e nunca vacilei em vez de ser dominada pelos próprios pesadelos ela o superou além disso nossa Ares tem uma vantagem ainda maior amigos para protegê-la e essa força é suficiente para alterar qualquer linha do tempo é peraí que terminamos jornada é terminamos ó isso mesmo então terminando por aqui galera o vídeo esse vídeo foi um da semana um pouco mais complexo né porque a gente teve que fazer os altars lá depois a gente teve que conversar aqui depois teve que fazer esse mundo ilusório aí da salvação não foi muito grande não muito difícil né mas a questão aqui travou bastante ó não tem nada aqui deixa eu ver se vai ter melhor não infelizmente a gente acabou caindo sofrendo umas duas, três quedas aí durante o jogo teve outras também também que acabamos acabei editando para ficar mais rápido se não vai ficar só de queda o jogo mas é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui deixa seu like para a portada do seu canal se inscreva caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho de notificação se não perder nada e nenhum conteúdo beleza é isso aí galera valeu falou fui oi 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 Obrigado.